Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje mais uma edição do RTF Responde com as perguntas que vocês deixam lá pra nós no hashtag RTF Responde. Nós vamos dar prioridade para as perguntas que vocês deixam no Instagram pra nós na hashtag RTF Responde. Também vamos responder algumas perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos nossos vídeos. Galera, hoje nossa programação está um pouquinho diferente, você está entrando com a RTF Responde na terça-feira ao invés do RTF Tutoriais de Artes Marciais. E por quê? Nessa quinta-feira vamos estar fazendo uma live pra que vocês participem junto conosco na live do canal RTF. Então, quinta-feira às 19h, eu espero vocês participar junto comigo da nossa live com o assunto Como Se Recuperar de Lesões. Então eu espero vocês quinta-feira às 19h ao vivo com a participação de vocês. A primeira pergunta vai do... É o Dino Mariano perguntando aqui se é eficaz treinar Muay Thai mais de uma vez ao dia. Dino Mariano, sim, é eficaz, depende do que você quer. Você quer só treinar Muay Thai? Quer treinar Muay Thai pra lutar MMA? Daí varia de acordo com o seu objetivo. Mas se você quiser, tem o tempo de treinar pra fazer, o treino por gosto, pode treinar duas vezes por dia. Ah, não, eu quero ser profissional de Muay Thai. Tudo bem, você também vai treinar duas vezes por dia, mas você tem que mesclar o treino de luta com o treino de reforço muscular. E caso você queira lutar MMA, você tem que fazer o complemento, né? A arte de chão, o intermédio, que são os trabalhos de queda. Enfim, depende do seu objetivo. Mas você pode treinar duas, até três vezes se você se sente bem com isso e não tem lesões. O Lucas Veiga, ele falou que tá começando a treinar agora e ele tá com muitas dores no pulso. É normal isso no início de treino? Como é que funciona? Então, Lucas, normal, normal não é. Sentir dor não é normal. Então, tem que ver a sua bandagem, se você tá usando uma bandagem adequada, se você tá usando uma luva adequada. Então, principalmente na hora de bater saco uma luva grande, é muito importante. E a bandagem, se você não conhece ainda sobre bandagem, dá uma olhada aqui no link que o Felipe vai disponibilizar sobre como colocar a bandagem. E já dá uma acessada no link aqui embaixo, no site da Box School e adquire uma bandagem de 4 metros de comprimento por 5 de largura da Box School, onde nós testamos e aprovamos a qualidade do produto. Confere aí. Marlos Lima aqui, ele falou que deve ter alguma deficiência mental, porque ele nunca consegue botar a bandagem. Tem alguma dica pra ele? Tem uma excelente dica. Como eu falei, o Felipe tá disponibilizando aqui o link. Pode olhar aqui na descrição desse vídeo. Não, não. Ele foi no vídeo da bandagem mesmo. Ah, tá. Então, Marlos, você deixou esse comentário já no nosso vídeo da bandagem. Então, nós temos um outro vídeo, um remake do vídeo da bandagem, onde falamos talvez de uma forma onde você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Às vezes, pode ser que eu tenha falado alguma coisa diferente, que de uma forma diferente você possa ter uma melhor compreensão. Então, confere aqui o link do nosso segundo vídeo sobre bandagem. Confere aí. Quem sabe a sua bandagem que não é boa? Dá uma olhada em www.boxschool.com.br e confere as nossas bandagens. Quem sabe com isso você vai conseguir colocar essa bandagem com êxito. Natan Berlaminda tá perguntando quanto tempo demora pra uma orelha estourar, ficar aquela orelha de repolho. Então, Natan, é relativo, tá? Tem gente que estoura em duas semanas e tem gente que treina 20 anos e não estoura. Eu não tenho as orelhas estouradas. Pra não dizer que nunca estourei, estourei um pouquinho aqui dentro, mas eu sempre fiz a drenagem dela e tá beleza. Não tá bonito, mas tá apresentável. Então, é relativo. Depende da forma que você treina, o que você treina e também do seu biotipo físico. Tem gente que tem muita predisposição a desenvolver a orelha de couve-flor. O Simcara Games tá falando aqui que todas as lutas de Maitai profissional que ele vê, os lutadores usam tornozeleira. Tem alguma função? Por que eles usam isso? Então, a tornozeleira, realmente falando, os tendões das nossas articulações aguentam centenas de quilos de tensão. Não vai ser uma tornozeleira de elástico por cima que vai realmente gerar uma estabilização no seu tornozelo. Isso falando em teoria, mas as pessoas sentem um conforto. Ali onde você bate, confere uma estabilização, realmente traz um conforto. Então, se você gosta, pode usar. Eu já usei, eu cheguei a usar. Eu usei, o que eu mais notei quando eu fiz a utilização das tornozeleiras, ou das joelheiras, é o lembrete. Pô, machuquei um pouco o meu tornozeleiro esquerdo, vou lá, tô treinando. Então, o fato de eu estar usando aquela tornozeleira me lembrava, na hora de desferir os golpes, na hora do treino, que eu estava com o tornozeleiro lesionado. Mas, realmente, é normal os atletas de Itai usar as tornozeleiras. Mas, real efetividade de estabilização, ou que vai prevenir alguma torção, de fato, é muito difícil. O Gabriel Kakaroto tá falando que ele já treina faz quatro anos, mas ele ainda sente dor na canela quando chuta. Ele falou isso lá no vídeo de como calejar a canela. Então, Gabriel, pô, que nem a gente falou, é muito relativo. Cada pessoa se comporta de um jeito, reage de um jeito, e tem que treinar de um jeito, tem que se adaptar. Eu vou te dizer que eu sinto tanta dor quando eu treino, que toda vez eu tô tendo que adaptar uma coisa nova. Porque dói aqui, dói ali, tá toda hora uma canela, é um tornozelo, é um joelho, um cotovelo. Então, toda hora você vai ter que estar se adaptando. E vai ter que ver onde é que é o seu elo mais fraco, onde é que você tem a sua fraqueza. Ah, eu tenho uma sensibilidade na canela. Então, não adianta ficar forçando lá, cada vez vai piorar, vai gerar uma inflamação. Então, tem que adaptar o seu jogo. Tentar bater de forma diferente, de meio diferente, ou evitar chutar com essa canela aí que tá doendo. Mas, faz parte, que nem eu te falei. Ninguém melhor do que você pra conhecer o seu próprio corpo. Dá uma olhada, estuda e adapta o teu jogo aí pra continuar treinando e melhorar essa situação. Lipe Acher tá falando aqui. A verdade é mito que todo chute perde a potência quando você avança. Então, Felipe, eu não consegui entender muito bem essa tua pergunta aí. Quando você projeta o teu corpo pra frente, quando você avança, a tendência dos golpes é serem um pouco mais contundentes. Não obrigatoriamente vencer mais técnico. Pode ser que você se exponha mais ou que você faça um chute com menos plástica técnica, porém, normalmente aumenta a contundência quando você projeta o peso do seu corpo pra frente. Você tá avançando pra agregar o peso do seu corpo. Então, se você for jogar um chute frontal, por exemplo, e projetar, avançar, ele vai ser mais contundente se você conseguir acertar o time, a não ser que você erre o tempo e avance demais. Ou a mesma coisa no chute circular. Se você avançar fazendo um chute circular, consequentemente ele vai ser mais forte, porque você botou todo o peso do seu corpo pra frente. Mas é difícil. Não é, tecnicamente falando, não é um golpe que você vai ficar desferindo. O certo é você avançar de acordo e chutar de acordo também. De acordo com a distância que você precisa fazer. Mas é normal. Acontece na luta. Você tem que chutar avançando ou chutar recuando. Normalmente aumenta a força. Quando você desfaz golpes recuando, a tendência do golpe ser meio fraco, porque você está recuando. Então você mesmo tá tirando o seu corpo da onde ele tá golpeando. Então, quando você golpeia avançando, você já botou uma energia de projeção pra frente. Mas o golpe ou o chute, seja com a mão ou com o pé, você soma esse movimento ao golpe que você tá desfazendo com a mão. Então soma sempre as energias e maximiza o impacto. A Dilson Santos perguntou no vídeo de respiração para a luta se ele pode soltar o ar pelo nariz. Pode sim, pode soltar o ar pelo nariz. Pode só usar o nariz na respiração. Tranquilo. Esse macete do... Por que que é assim? Pra você manter a boca bem cerrada, os dentes cerrados, e acostumar a soltar o ar quando tá golpeando. Porque de puxar o ar a gente sempre lembra. Mas a gente tem o hábito de, quando tá começando, as pessoas e vão querer usar força, trancar a respiração pra maximizar a força, pra concentrar. Então você acostuma a soltar o ar. Se você vai ser pelo nariz, desde que você seja com os dentes bem cerrados, tranquilo. Pode soltar pelo nariz, puxar pelo nariz, fica à vontade. Beleza, galera. Essa foi mais uma edição do RTF Responde. Se você ainda não clicou em gostei, clica em gostei. Vou esperar você clicar e se inscrever pra eu continuar com o recado. Clica ali. Tá feito? Jóia. Então, galera, a galera que tá ajudando nas traduções de português pra outros idiomas, muito obrigado. Você quer ajudar e não sabe como? Aqui do lado vai ter um link explicando como você fazer essas traduções e ajudar o canal RTF a ajudar outras pessoas e possivelmente em outros países. Beleza, galera? Pra hoje é só. E até a próxima.